Hello from the future, everyone! Tô super animada. Ontem deixei vocês descansarem, porque aí hoje eu posso puxar a orelha de vocês de novo. Nada, domingo de manhã aqui na Austrália, 9 horas da manhã. Então, final de semana é sempre assim, né? O pessoal não entra na live, o pessoal tá dormindo. Eu tô aqui com vocês, eu tô comprometida com o desafio de vocês. Vocês estão aqui também, ó, comigo, mandando ver. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Me conta aí, como é que foi o dia 6? Que atividade que vocês escolheram fazer? Que filme que vocês assistiram? Ou que jogo que vocês jogaram? Que série que vocês assistiram? Letícia tá falando que assistiu o seriado. Qual seriado que você escolheu? A Aure também terminou uma série nova. Me conta aí, vamos trocar figurinha, nomes de série. Tata assistiu filme e série. Ó, duas coisas. Mandem aí os nomes pra gente trocar. Fala aí se vocês indicam ou não. Se vocês gostaram ou não. E aí a gente vai começar agora o último desafio. Que é o desafio de número 7. Lembrando que esse desafio de hoje, vocês vão ter até amanhã, uma hora antes da nossa live. A gente vai ter a live de encerramento no mesmo horário. Mas eu preciso que vocês me enviem, não me enviem, né? Eu preciso que vocês terminem, postem e me marquem pra eu ver uma hora antes da live, tá? Não venham me mandar o desafio de vocês, tipo, um minuto antes da live, porque aí eu não vou ter tempo de adicionar na planilha, tá? Porque o sorteio dos cursos, das bolsas de estudos, o sorteio vai ser ao vivo, durante a live de encerramento amanhã. Então eu preciso dessa uma hora pra terminar de adicionar as pessoas na lista, tá? E eu já tô avisando isso antes da gente começar, que é pra ter certeza que todo mundo sabe da questão do horário. Não quero reclamação depois. Porque senão, não tem como, né? Como é que eu vou adicionar todo mundo, sei lá, um minuto antes da live. Então vocês vão ter até uma hora, tá? Então vai ser uma hora antes da live pra me mandar. E eu não quero, eu já tô avisando isso porque eu não quero que aconteça de vocês cumprirem seis dias e aí não entrar no sorteio só por causa que vocês se atrasaram pro último dia, né? Pro último desafio. Então fiquem bem atentos aí aos horários. Vai ser até segunda-feira, oito da manhã, horário de Sidney. Ou horário do Brasil, do domingo, até às seis da tarde, tá? Então fiquem aí atentos pra vocês terem o horário certinho pra vocês não mandar. Beleza? Então uma hora antes da live. Então partiu falar sobre o nosso desafio do último dia. Ontem foi um dia bem mais tranquilo, né? A gente conversou sobre isso. Ontem foi um dia de descanso. E por que que o descanso é tão importante, gente? Pelo mesmo motivo que a gente dorme todos os dias, né? Pelo mesmo motivo que a gente carrega a bateria do nosso celular todos os dias. Então quando a gente dorme, esse período que a gente tá dormindo é o quê? É um período de consolidação daquelas informações que a gente recebeu durante o dia, certo? Por isso que a gente dorme todos os dias. Porque o nosso cérebro precisa de um tempo sem os estímulos externos pra que a gente consiga assimilar e consolidar todas aquelas informações, tudo aquilo que aconteceu no nosso dia, certo? Agora, se a gente estuda muito inglês e fica estuda, 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 e a gente não para e não se dá realmente um break, né? Uma pausa. Se a gente não descansa também, a gente vai ter um burnout, né? E quem que quer ter um burnout aqui, né? Não, e eu vou falar assim que o problema de muitos dos meus alunos não é nem a questão de estudar pouco, é estudar muito, né? E aí quanto mais a gente estuda, menos a gente tem tempo pra praticar. Então lembra, a gente já falou da diferença de estudar e praticar, né? Que são duas coisas diferentes. Então se a gente tá ali o tempo todo só estudando, 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 só colocando mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, e a gente não tem tempo de praticar aquilo que a gente tá aprendendo, a gente é igual um balãozinho, a gente vai estourar, porque vai chegar uma hora que a gente não vai mais conseguir colocar conteúdo pra dentro, a gente vai ficar cansado, a gente vai ficar frustrado, depois vai chegar na hora de praticar. A gente tem um monte de informação ali na nossa cabeça, tudo misturado, né? Desorganizado, e a gente não consegue pôr pra fora. E aí isso gera os bloqueios, né? Gera a questão da frustração, porque a gente não consegue usar, a gente não consegue falar sobre aquilo que a gente aprendeu. Então tudo isso é relacionado a estudar muito, né? Tem até um dos meus posts que acho que são sete erros que estão te impedindo de aprender inglês, uma coisa assim. E um dos erros é estudar muito. Por quê? Porque aí você tá se forçando muito e inglês gera aquele sentimento de obrigação, tá? Então estudar muito não é o que vai te levar à fluência. Praticar muito é o que vai te levar à fluência, né? Claro que a gente precisa estudar sim, tanto que o nosso primeiro dia foi de estudo. Mas hoje é o último dia do desafio. Então eu imagino que vocês já devem ter percebido que a prática é muito mais importante do que o estudo, né? Porque a gente fez um dia de estudo, quatro dias de prática, um dia de descanso até agora. Então todo esse processo que a gente tá fazendo essa semana faz parte, né? E por isso que a gente tá fazendo esse processo pra tornar o inglês uma coisa mais leve. Tornar o processo de aprender inglês uma coisa mais simples e que a gente realmente, que a gente curta o processo. Então assim, ah, beleza, então eu vou descansar, não vou fazer absolutamente nada em inglês. Não, é aquilo que a gente fez ontem, né? Você também pode descansar em inglês. Você pode assistir um filme, você pode ouvir uma música, você pode, sei lá, fazer karaokê, né? Você pode jogar jogos em inglês, você pode sair com seus amigos e conversar em inglês. Por isso que o dia de ontem foi o freestyle, né? Porque aí eu deixei vocês escolherem qual que é a atividade que vocês queriam fazer. Então vamos ver aqui os comentários de vocês. A Tati falando que o descanso foi aula de dança. Aora assistiu Firefly Lane. A Leia assistiu How to Get Away with Murder. A Janete assistiu Spirit. Muito bem. Tati assistiu Find O'Hana. E This Is Us. Muito bom. Perfeito. Ah, a Tati deu aula. Curtiu o processo é o mais legal. Exato, a Izo falando mais prazeroso. E é isso, gente, porque assim, a gente nunca vai parar de aprender inglês, né? A gente nunca vai parar de aprender uma língua. Eu aprendo inglês até hoje. Nem que seja uma expressão, nem que seja uma palavra. Igual eu já falei pra vocês, eu morei no Canadá primeiro. Quando eu vim pra Austrália, eu tive que aprender o inglês australiano, né? Eu tive que aprender a me comunicar aqui. Se, sei lá, se amanhã eu for pra Inglaterra, claro que não vou, né? Porque tem Covid. Mas, dando exemplo, se amanhã eu for pra Inglaterra, eu vou ter que começar de novo. E mesmo falando de Austrália, assim, digamos, eu já tô na Austrália há dois anos e meio. E eu tô a maior parte do tempo aqui ao redor de Sidney, do estado de New South Wales, né? Se eu for pra outra cidade, né? Quando eu estivesse lá, lá do outro lado, quando eu estiver lá no meio da Austrália, lá no deserto, eu vou continuar aprendendo. Porque aí vão ser outras expressões, vai ser outro vocabulário, vai ser outro sotaque, vão ser outras pessoas, a cultura vai ser diferente também, né? Então, assim, não é porque eu tô dentro do mesmo país que eu deixo de aprender. E a mesma coisa se a gente fala do Brasil, né? Por exemplo, eu morava em São Paulo. Se eu for pro Nordeste, eu vou aprender um monte de expressões nordestinas. Eu, provavelmente, se eu ficar alguns meses lá, eu vou começar a pegar um pouco do sotaque também, né? Eu vou aprender palavras diferentes, expressões diferentes, porque isso tá ligado com a questão cultural, né? Então, eu falo, gente, inglês não é só uma língua, é a porta de entrada pra toda uma cultura, né? Então, não se prendam muito a isso, não se prendam muito na questão de, ah, vou chegar nesse nível, vou aprender até aqui, e aí acabou, né? Não. Então, se a gente não curte o processo, se a gente não faz um negócio prazeroso, se a gente não adiciona aquilo no nosso dia a dia pra que a gente possa continuar praticando e melhorando e aprendendo praticamente a vida inteira, né? Vai ficar um negócio muito pesado, porque imagina fazer uma coisa que você não gosta a vida inteira. Tem gente que faz, né? Tem gente que trabalha no emprego que não gosta a vida inteira, né? Assim, eu não vou fazer. Ai, cada um escolhe, né? Mas, assim, eu não vou passar a minha vida inteira fazendo algo que eu não gosto. Então, tudo que a gente tá fazendo aqui é o que? A gente tá mudando e adaptando o aprendizado do inglês pra aquilo que a gente gosta, né? Pra aquilo que funciona pra gente de uma forma leve, de uma forma prazerosa. Porque, provavelmente, a gente vai fazer isso a vida inteira, né? Então, que seja uma coisa que a gente se divirta, tá? Obviamente, assim, tem períodos da nossa vida que a gente precisa estudar um pouco mais, pegar um pouco mais de estrutura na língua, um pouco mais de gramática. Por exemplo, eu sempre faço aula, e aí eu paro um tempo, e aí eu faço de novo, e aí eu paro um tempo. Hoje, eu já não faço aula mais. Mas, mesmo assim, quando alguém fala alguma coisa que eu não sei, eu pergunto o que é, ou eu peço pra repetir se eu não entendo. E isso é normal, tá? Até de nativo pra nativo de inglês. Eles também não entendem alguma coisa, pedem pra repetir, ou perguntam o que significa, porque, às vezes, são expressões que eles não conhecem, né? Que é muito de um lugar pro outro. Então, gente, isso é normal, tá? E tudo que a gente tá fazendo aqui, por isso que eu falo que o objetivo desse desafio era pra que vocês entendessem, né? O processo de aprender a aprender. Porque em nenhum momento eu vim aqui e ensinei gramática pra vocês, em nenhum momento eu vim aqui e dei uma aula de estrutura pra vocês, porque isso a gente já tem recurso, né? Seja na escola que você estuda, ou seja com seu professor particular, ou seja na internet, vocês já têm isso, né? Vocês não precisam de mais uma pessoa falando isso pra vocês. Então, tudo que a gente tá aprendendo aqui nesse desafio é a estratégia de estudo, tá? A estratégia de ensino. E isso vocês podem aplicar não só pro inglês de vocês, mas pra vida, né? Então, se vocês quiserem aprender uma outra língua depois do inglês, eu comecei a aprender francês, né? E tudo que eu passo aqui pra vocês, eu sei o quão difícil que é. Você tá no começo de uma língua e você não entendeu o que você tá lendo, né? Você escuta uma música e você fica assim, meu Deus, o que eles estão falando? Então, tudo que eu passo pra vocês, eu tô aplicando no aprendizado de uma outra língua, né? Então, vocês podem usar isso pra uma outra língua depois do inglês. Vocês podem usar esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui no desafio pra estudar outras coisas. Por exemplo, vou estudar pra um concurso público. Pode aplicar isso também. Vou estudar, sei lá, tô na universidade, né? Eu tô fazendo um mestrado, eu tô fazendo um PHD. Vocês podem usar as mesmas estratégias pra universidade. Então, isso, gente, é esse processo de você se conhecer, você entender o que que você gosta mais, né? O que que funciona melhor pra você, de que forma que você aprende mais rápido, tá? Então, é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, o dia de ontem, descanso, foi super importante, né? Principalmente foi provavelmente uma sexta-noite ou um sábado aí pra vocês. E hoje é o último dia. Então, o desafio de hoje é revisar, tá? E por que revisar? Porque se a gente não revisa, a gente esquece, tá? O último dia da semana, né? O último dia do nosso plano de estudo, ele é sempre um dia de revisão. Porque o processo de revisar é o que vai consolidar e juntar, é meio que a cola que vai grudar todos os pontinhos do que você fez todos os outros dias, tá? Então, se você não revisa, você não consolida o aprendizado e aí você começa a jogar mais coisas por cima, né? Então, se você tá sempre aprendendo, 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 aprendendo e você nunca volta pra revisar, o que que acontece? Eu não tenho folha de sulfite aqui, mas é como se você tivesse um bloco de folha de sulfite e aí você aprende uma palavra nova. Aí você coloca uma folha de sulfite na mesa. Essa folha representa uma palavra nova. Aí você aprende outra palavra, você coloca outra folha por cima. Aí aprendi uma expressão nova, coloquei por cima. Aprendi mais uma. Então, você vai fazendo o quê? Você vai empilhando palavras e expressões novas, né? Uma em cima da outra. Se você não para pra revisar, pra você voltar e olhar todas essas folhas que você já empilhou, quando você chegar num determinado ponto, né? Você já não lembra qual que era a palavra que tava lá embaixo. Você já não lembra que folha que você colocou lá atrás, né? Então, o processo de revisão é você voltar e consolidar, né? A revisão, ela é a cola do seu conhecimento, certo? Então, quando eu falo, assim, de aprender, eu falo muito de três coisas. A gente tem informação, conhecimento e sabedoria. Informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. São três coisas diferentes. Então, como que funciona? Quando um professor te ensina alguma coisa, ele está te dando uma informação, né? Ele está te dando um pedaço ali de uma informação, certo? Ele está te dando aquela palavra nova. Então, esse é o processo de informação. Então, digamos que o seu professor, ele está te dando informações, né? Seu professor não pode te dar conhecimento. O conhecimento, ele vem de você. Seu professor, ele te dá informação, ele te dá conteúdo, tá? Eu aqui, eu não posso dar conhecimento para vocês, porque o conhecimento está aí dentro, né? O conhecimento vem de dentro. Eu posso te dar informação, e aí o que a gente faz? A gente pega essa informação e a gente transforma em conhecimento, tá? Então, o que é o conhecimento? O conhecimento é quando eu pego aquela informação que o meu professor me deu, aquela informação que a Lini me deu, e aí eu uso. Então, eu estou construindo o meu conhecimento. Eu faço os meus exercícios, né? Eu faço ali a minha homework, eu faço a minha revisão. Então, eu estou construindo aquilo, eu estou transformando aquela informação em um conhecimento, que aí é uma coisa que vai estar dentro de mim, dentro do meu cérebro, e eu vou me lembrar daquilo, né? E a gente não se lembra de tudo. Muita informação, ela só passa, né? Agora, a informação que a gente processa e transforma em memórias é o conhecimento, tá? Comenta que isso faz sentido. E aí, do conhecimento, a gente vai para a sabedoria. O que é a sabedoria? É eu utilizar aquele conhecimento que eu tenho, né? Então, quando a gente fala de inglês, a informação é o que o professor te disponibiliza, né? Conhecimento é o que você está usando ali, aquela informação. Então, você está fazendo os exercícios, você está assistindo o vídeo, você está participando do desafio, né? Tudo isso é o que? É você construindo o seu conhecimento com aquela informação que você acabou de receber. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento, aplicando ele na prática, né? Então, o que você vai fazer depois do desafio? Você pode não fazer mais nada e voltar à sua vida de antes, né? Ou seja, você não transformou o seu conhecimento em sabedoria. Ou você pode começar a aplicar aquele conhecimento na prática, na sua vida, no seu dia a dia. Então, a partir de amanhã, semana dois, você vai fazer todos os sete dias de novo, né? Com outro tema. Você vai escolher o segundo tema e continuar. E aí, conforme você vai aplicando esse conhecimento que você construiu, isso é sabedoria, tá? Então, a sabedoria é o conhecimento aplicado, certo? Então, quando vocês saírem aqui do desafio, eu não quero que vocês deixem todos os conteúdos na gaveta, né? Ah, eu imprimi todos os desafios, fiz todos, agora eu vou pôr na gaveta. Vida que segue, deixa eu voltar para o trabalho, né? Não, eu quero o quê? Que vocês realmente continuem praticando e buscando mais coisas rumo à meta de vocês, a meta que a gente criou lá no primeiro dia, certo? Então, hoje, dia de revisão. Para ajudar vocês a transformarem esse conhecimento e sabedoria, né? Ajudar vocês a passarem por esse processo. Existem mil e uma formas diferentes de revisar um conteúdo, tá? Eu vou ensinar para vocês de uma maneira simples. Então, como que vocês vão fazer? No dia de hoje, vocês vão pegar todos os exercícios que vocês fizeram desde o primeiro dia, incluindo a meta SMART de vocês, e vocês vão revisar tudo desde o primeiro dia. Então, não vai fazer de trás para frente, tá? Volta lá no dia 1 e faz meta SMART, né? A lista de temas, dá uma olhada na sua lista, vê se você cumpriu, vê se você aprendeu mesmo aquele tema. Aí, depois, dia 1, dia 2, até dia 6, tá? Então, vocês vão reler tudo o que vocês escreveram, todos os exercícios que vocês fizeram. Vocês vão ver se tem alguma coisa que vocês já não se lembram, né? Porque já passou e vocês vão reler de novo. E aí, vocês vão reler todas as palavras e expressões novas que vocês aprenderam em voz alta, tá? Porque aí a gente já pratica o speaking também, speaking pronunciation. Então, revisem tudo, releiam e releiam em voz alta, certo? Tudo aquilo que vocês aprenderam. Então, isso é o que vai ajudar vocês a consolidarem tudo o que a gente viu, tá? Passo 1. Passo 2, para quem quiser, tá? Se você quiser só reler e releia em voz alta, já serve como revisão, porque você está repetindo. Se você quiser ir mais além, o que você pode fazer também é tentar usar, tá? Algumas daquelas palavras ou expressões que você aprendeu e montar as suas próprias frases, tá? Então, pega ali, ainda dentro do tema que você escolheu, obviamente, escolhe algumas palavras ou algumas expressões e tenta montar as suas próprias frases ou a sua própria historinha, tá? Parecido com o que a gente fez no dia de writing, certo? Então, você pode fazer isso escrevendo ou você pode fazer isso falando, como ficar melhor para você, certo? Isso para quem quiser. Essa parte não é obrigatória dentro do desafio, tá? Então, eu quero que vocês voltem. Revisão, releiam tudo o que vocês fizeram e aprenderam desde o dia primeiro. Releiam em voz alta. E aí, parte dois, para quem quiser se forçar um pouquinho mais, é tentar montar suas próprias frases com aquele conteúdo que vocês aprenderam, certo? E aí, o desafio final para vocês entrarem no sorteio e a gente encerrar o Sete Dias com Chave de Ouro é o quê? Depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês gravem um videozinho de um minuto contando o que vocês aprenderam no desafio. E aí, esse videozinho final, ele pode ser em português ou em inglês, tá? Esse videozinho, ele não é parte do inglês em si, a menos que você queira fazer em inglês, também não tem problema. mas esse videozinho é mais para eu saber o que vocês tiraram do desafio, desses sete dias, certo? E também é uma forma de vocês revisarem essa semana e pensarem em tudo o que vocês aprenderam, certo? Então, nesse videozinho, me conta, assim, como que você estava se sentindo no primeiro dia, como que você está se sentindo hoje, depois de sete dias, né? Realmente, para a gente fazer esse, como se fosse um mapeamento do antes e o depois. Então, me conta como que foi, me conta se você sente que você conseguiu realmente aprender com esse processo que a gente fez essa semana, se você aprendeu palavras novas, se você aprendeu expressões novas. Então, eu quero que vocês façam realmente esse videozinho e aí vocês me marquem também, tá? E por ser o último desafio, como eu falei no começo, vocês precisam terminar essas atividades incluindo o vídeo. Lembrando que o vídeo pode ser em português ou em inglês. Então, aí já tem um... Não vou, tipo, matar vocês, né? Fazer todo mundo postar vídeo. E aí, esse videozinho, vocês me marquem, né? Com o último desafio, até às oito da manhã de amanhã, tá? Ou às seis da noite de domingo, no horário do Brasil. Ou seja, uma hora antes da nossa live, certo? Porque a nossa live de encerramento vai ser amanhã no mesmo horário. Então, amanhã às nove da manhã de Sidney, eu vou estar aqui ao vivo com vocês. Vai ser a nossa live de encerramento. E nessa live é onde eu vou fazer o sorteio das bolsas de estudo que eu comentei com vocês desde o primeiro dia, certo? Então, para todos que cumpriram os sete dias de desafio, inclusive esse de agora, esse de hoje que eu acabei de passar para vocês, até amanhã de manhã, eu vou ter a minha listinha, né? Tenho ali a minha planilha de todo mundo que está fazendo os desafios. E aí eu vou sortear quatro prêmios, tá? E mesmo para as pessoas que não forem sorteadas, mas que estiverem aqui ao vivo, vai ter presente, vai ter surpresa, certo? Então, o que você precisa fazer para participar do sorteio? Terminar todos os sete desafios até amanhã às oito da manhã, horário de Sidney, certo? E lembra de postar e me marcar, porque eu preciso ver. Não precisam me mandar por dois lugares, tá? Não precisa me mandar por Instagram e por e-mail. O e-mail é só para quem não tem Instagram, tá? Porque aí vocês acham que estão me ajudando e, na verdade, atrapalhando, porque aí eu tenho que te ver duas vezes, né? Aí eu vou lá na lista e aí eu vou ver que o seu nome já estava. Então, isso não acelera o processo, tá? Isso faz com que eu demore mais para olhar todo mundo. Então, se você tem Instagram, é postar no Instagram e me marcar, que assim que eu vejo, eu dou lá o like, eu já mando um comentáriozinho para vocês, vocês já sabem que eu vi, tá? Então, o e-mail é só para quem não tem Instagram. Porque tem algumas pessoas que estão participando só por e-mail. Beleza? Então, vamos nos ajudar e aí todos os exercícios prontos. Quem estiver atrasado, não tem problema. Vocês têm até amanhã, às 8 da manhã, horário de Sidney, para terminar todos os que estão atrasados. Certo? Incluindo o desafio de número 7. Tá, tá. Postar e me marcar, certo? E-mail é só para quem não tem o Instagram, certo? Então, todos os desafios, postar, me marcar. Lembrando que se o seu Instagram é privado, você tira um print da tela e aí você me manda o print por mensagem no Instagram para eu saber o que vocês fizeram. Tô super animada. A gente tem vários prêmios e um dos prêmios são todos os meus cursos de uma vez. Ou seja, alguém vai passar o ano de 2021 inteiro comigo. Que a gente vai fazer inicializa, socializa e profissionaliza. Então, no mínimo, essa pessoa que ganhar todos os cursos vai passar, acho que no mínimo, uns 9, 10 meses comigo esse ano. Então, ó, se preparem. A gente tem, se eu não me engano, são quase 3 mil dólares em prêmios. Tá? E vão ser quatro, serão quatro pessoas sorteadas. Então, as chances são muito grandes. O primeiro prêmio, eu nem lembro agora, mas só na apresentação de amanhã. Mas o primeiro prêmio, se eu não me engano, são todos os cursos, né? Então, os três cursos online que eu tenho, que é o Inicialize, Socialize e Profissionalize. O segundo prêmio são dois cursos, então, Inicialize e Socialize. O terceiro prêmio é o Inicialize. E o quarto prêmio é uma sessão de mentoria comigo. Então, alguém vai passar uma hora e meia conversando comigo também. E aí, vocês podem perguntar todas as dúvidas, eu vou entender mais a dificuldade de vocês e ajudar dentro daquela uma hora e meia da forma com que eu consigo. E, obviamente, assim, se você já é meu aluno, se você já fez algum dos cursos, a gente troca para outros, caso vocês sejam sorteados. Estou perguntando o desafio do áudio para te mandar... Não, o desafio do áudio, que foi o dia 5 do Speaking, vocês podem só postar uma foto do exercício ou de vocês ali fazendo, mas não precisa me mandar o áudio, tá? Não precisa. Inclusive, algumas pessoas, no dia do Speaking, ao invés de gravar áudio, já gravaram vídeo. Pessoas corajosas. Eu demorei muito tempo para gravar vídeo no Instagram. Eu morria de vergonha e quando eu mudei de português para inglês, eu morria de vergonha de novo. E eu falava assim, eu tenho que vencer essa vergonha, né? Como é que eu vou ajudar as pessoas a vencerem a vergonha delas? Se eu estou com vergonha de aparecer no Instagram também. Então... Mas isso é o medo de julgamento, é medo de public speaking, né? Inclusive, a maioria dos meus amigos que são nativos de inglês, eles não gostam de aparecer. Assim, mesmo o inglês sendo a primeira língua deles. Não importa. Já chamei amigo meu para fazer live comigo, eles ficam assim, eu? Aparecer? Nem a pau. Nem se você me pagar. Não, ah, tudo bem. Vamos manter amizade, então, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Então, realmente, né? Isso aí é public speaking. E, lembrando, que se não te desafia, não te muda, né? Não te faz crescer. Então, confia que isso de gravar vídeos é um ótimo desafio. E eu sei que vai ser muito bom no final para muitas pessoas aqui. Inclusive, uma das minhas alunas, a Ju, não sei se a Ju está aqui agora, mas a Ju era tão tímida. Eu lembro ela no primeiro desafio, tão tímida, tão tímida, tão tímida para gravar, para postar, para fazer as coisas. E a Ju, acho que ela entrou na turma 1 do Socializa no passado. Acho que a gente está junto há mais ou menos um ano. E hoje a Ju, ela é professora de inglês. Ela tem uma página só dela no Instagram, que é uma graça, English com Ju, se vocês quiserem ver. E ela grava vídeo e story e reels melhor que eu. Então, assim, está mandando super bem e tudo começou num desafio. Então, ela teve realmente que se desafiar ali e fazer o primeiro vídeo. E aí, agora, vai que vai. E até eu, gente, eu olho meus vídeos de um ano atrás e falo assim, o que é isso? Ainda bem que a gente melhora, né? Mas é isso, quanto mais a gente faz, mais a gente evolui. Se a gente não fizer, a gente não vai evoluir nunca, tá? Então, é isso. boa sorte no desafio de número 7. Amanhã, eu estou live aqui, eu sei que não é mais desafio de número tal. Amanhã, mesmo horário, live de encerramento com o sorteio das bolsas de estudo. Lembrando que o vídeo pode ser em português ou em inglês, tá? Dependendo do seu nível. O vídeo em si não precisa ser em inglês se vocês não quiserem, tá? Então, se vocês estiverem assim com uma super vergonha extrema, com dor de barriga, não precisa ser em inglês. O vídeo pode ser em português, tá bom? O vídeo é mais aquele consolidado mesmo, tipo, sabe quando você faz aquela autoanálise? Tá, o que foi que eu aprendi essa semana? E aí, isso vai te ajudar a revisar, né? Meio que um flashback. Então, essa é a ideia do vídeo, tá? Que vocês façam meio que esse flashback. É isso, bom domingo ou bom sábado à noite para vocês. Vou enviar o e-mail agora com os materiais. Lembrando que é para me mandar até uma hora antes da live, tá? Porque aí eu tenho essa uma hora para marcar vocês na planilha. Tudo bem? Então, é isso. Beijo. Nos vemos amanhã. Parabéns por ter chegado até aqui. E é isso. Valendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.